Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de Xantungossauro E olha, já tem alguns Tiranossauros Rex se aproximando de mim Ah não galera, já vamos começar com a ação aqui, será? E aí T-Rex, o que foi? Vamos dar amizade Cara, não, já vou querer me atacar Como eu comecei Eu sou um mero Xantzinho, olha o tamanho desses T-Rex São grandes os meninos Olha, já vai me atacar Olha, ele é vindo Nossa Nossa, eu não consegui nem me defender Olha o tamanho dele Estamos novamente em ativa e olha Olha a imagem que a gente tem daqui de cima Bonito Ali eu já estou vendo o aviário Seria bom a gente ir para lá, mas a pernada vai ser muito grande Então eu acho que a gente pode ir para outro Um lugar mais perto pelo menos Eu sei que aqui embaixo Ou mais para frente ali Tem um laguinho Eu vou descer aqui rapidão Vamos ver se a gente consegue chegar Pelo menos em alguma outra família de Xantunga Ou alguns herbívoros que a gente pode acompanhar Vou descer correndo Vou gastar aqui um pouco da minha estamina Pelo menos Ou quase toda ela E torcer para que a gente encontre algo Aqui, vamos por aqui Tem um caminho Vamos descer Opa, eu escutei alguma coisa Eu acho que era um anquilossauro Vou dar um grito até Vamos ver Vamos ver se vai me responder Aparentemente não Eita Está sinistro Tomara que um raio não caia em mim Depois de um certo período de tempo andando Eu finalmente consegui chegar aqui na praia E também escutei alguns predadores aqui na frente Esse local para mim é bastante familiar Tem até uma pedrona ali E... Eu acho que eu sei aonde é aqui Eu não sei porquê Mas na minha vida passada Eu sinto que aconteceu alguma coisa de ruim E olha Já tem alguns tiranossauros rex Aproximando de mim Nossa Nossa Eu não consegui nem me defender Olha o tamanho dele Vamos continuar andando aqui na frente Eu acho que... Olha ali Eu sabia Olha o que eu estou enxergando ali na frente galera Deixa eu vir mais para o lado Olha ali Olha ali Ih... O cara está deslizando Like Michael Jackson ali Ih pessoal Tem T-Rex Será que me viram? Espero que não tenham me visto Eu vou sair correndo aqui Vamos vazar Porque eu não quero que ele me pegue Eu sou um mero chantinho Chantinho pequeno Correr para cá Vamos nos esconder Ó Eu escutei acro para cá Nossa Não tem para onde ir então Tem acro para cá E T-Rex para lá Ó Vocês estão ouvindo? Eu vou vazar Sair daqui Ai olha onde justamente eu fui parar Então vamos continuar andando Ali está ele ó Estou vendo Estou vendo o acro Ele está passando correndo ali no fundo Ele está indo em direção aos T-Rex Será que vai rolar briga por carcaça? De repente acontece isso Não sei Vamos observar Ali está ele ó Ali está o acro Está na praia E os T-Rex estão lá do outro lado Estou observando ele E o acro também está observando os T-Rex Talvez tenha confronto Eu que não quero ficar perto Vou até sair daqui Vamos vazar Opa Tem alossauro para cá agora Só tem carnívoro nessa ilha Eu sou o único herbívoro Eu e aquele avinha que a gente viu no começo Pronto Acabei me afastando já do tiranossauro e também do acro Eles devem estar lutando agora Entre si lá Eu vou tentar chegar em um local onde eu posso comer Pena que eu não posso utilizar o meu nariz agora Já que ele está entupido devido a chuva Então infelizmente vai ser difícil localizar comida Mas eu acho que para cá tenha Talvez aquele arbustinho ali seja comida Tomara que sim Daqui a pouco eu vou ficar com fome Eu posso não estar agora Eu até encontrei os arbustos anteriormente Então já de fome assim eu não vou ficar Peraí que eu vi uma coisa ali Eita Tem um ninho aqui Nossa tem um ninho Será que é daquele acro? Mas era um acro macho Olha aqui ó Um ninho Ó tem um ovo já O que será que é? Será que é? Não sei galera Dá para dar comida ó Dá comida É? É de herbívoro? Não é daquele acro Consegui dar comida? Olha Vamos deitar aqui do lado Que herbívoro será que é? Deixa aí nos comentários galera Que herbívoro vocês acham Que é o dono desse ninho? Deixou para trás aliás Será que aquele acro deve ter expulsado a família de De herbívoros que tinha aqui? Ou se não os t-recks mesmo? Os t-recks estão gritando Eu acho que conseguiram derrotar o acro Então o acro foi derrotado Enfim É Será que eu invito? Dá para invitar? Ou não? É Não dá para invitar Pelo menos a gente deixou comida Uma ova depois Oh! Xantungossauro! Tem um Xantungossauro aqui Também já acabou a chuva finalmente Depois de um tempão Tem um Xantungossauro para cá Vamos correr Agora eu já vou deixar os ovos para trás Eu espero que a família responsável retorne Para buscá-los Infelizmente É Eu não posso fazer nada Bom Vamos sair aqui Vamos nos encontrar com esse Xantungão Está gritando freneticamente Será que esse Xantungão é maior que eu? Pode ser que ele seja adulto já Uma coisa boa Lembrando que eu não estou em uma fase completa adulta Eu estou mais ou menos um juvenil adulto Próximo adulto Eu ainda tenho muito pela frente Está ficando Ali está ele Como eu havia falado Já está ficando de noite Então Vamos ficar com os olhos bem abertos E lá estão os Xrex ainda Eu estou vendo já o Xantungão Atrás dessas árvores Finalmente Ah Encontrei o familiar Caraca Eu achava que não tinha mais esperança Mas está aqui Aí Finalmente Conseguimos nos encontrar Ele é menor que eu Sou maior que ele Olha aqui Eu já estava perdendo as esperanças Vamos lá Vamos embora Venha Acho que ele precisa recuperar a estamina Então Você está do lado dele Recuperar também A gente está Indo ali para atravessar logo E se afastar Rapidamente dos Tiranossauros Que agora já estão Atrás da gente Corre 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 que os Tiranossauros Estão vindo brother Venha Se afasta o mais rápido possível Nossa A gente está sendo perseguido Velho Esses Tiranossauros Eles são muito agressivos Nossa Eu não vou deixar o meu amigo Sozinho Claro Nossa Esses Tiranossauros Eles são muito grandes Galera Opa Tem mais Tiranossauros ali Vou gritar F4 Pedindo socorro Aquele Tiranossauro Podia nos ajudar Tem uns bem longe Lá sentados Provavelmente Vocês não devem estar enxergando Porque está bem escuro Não 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 Meu amigo Vai pra lá Não Ah eu já era Não brother Não vou te ajudar Não Ele caiu Ele já era Não Eu perdi Eu perdi o meu amigo Não E eu fiquei muito machucado Eu tentei ajudar Tentei dar o pisão ali Eu errei o pisão Depois dei umas cabeçadas No T-rex Chegou o outro E me machucou E agora eu vou ter que me afastar Enquanto eles estão comendo ali A carcaça Do meu amigo Que infelizmente Não durou nada Tá vindo até um Uta Na minha direção Ah galera Nossa pegaram Caraca Ameaçaram Coitado Uta Mandei amizade Pra ele Nossa Eu tenho que me afastar O máximo possível Eu não consegui Ficar com o meu amigo Eu não fui forte Bastante Pra poder defendê-lo Eu até Tô com sangramento Isso faz com que Eu perca bastante vida Nossa Eles tão devorando Lá o meu amigo ainda Que cena horrível Vamos tentar Seguir em frente aqui Pelo menos Honrar O nosso amigo Continuar Que eu só tenho que me afastar Ao máximo possível Eles até deitaram Uma coisa boa Eu vou ficar do lado Desse Uta aqui O Tinha Fique comigo Fique comigo Mandei amizade Pra ele Aí Vamos deitar agora E recuperar um pouquinho Da nossa vida E também Da nossa perna Que está completamente Quebrada Bom É sobre essas condições Que eu vou dar a finalização Então Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente tentou aqui Derrotar os T-Rex Mas eu não consegui Me afastei o máximo possível E já perdemos o nosso amigo E já perdemos o nosso amigo Que a gente recém Recém Tinha achado Bom, então é isso Obrigado por tudo Não esquece de deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fui